Tava dando uma olhada aqui no lançamento da música Deja Vu do Lan Santana com a Ana Castela e olha só que coisa louca a descrição desse projeto. Eu quero mostrar aqui a quantidade de itens que existe dentro de um projeto pra ficar no nível comercial, no nível profissional. Então aqui nessa primeira lista tem a gravação da música, né, com a banda e tal, os instrumentos gravados. Aí aqui nós temos o figurino. Olha isso aqui, galera. Diretor geral, gerente financeiro, gerente comercial, diretora comercial, diretor de marketing, diretor de criação, pré-produção, produtor, central de fãs, que com certeza é uma equipe, é uma empresa também, assessor pessoal, secretaria, segurança, editora de vídeo, making of, camareiro, produtor, assessoria de imprensa. Agora que participaram do videoclipe, ó, violão, guitarra, baixo, bateria, tecladista, técnico de PA, técnico de LED, auxiliar de áudio, auxiliar técnico, olha o tanto de gente, motorista, só pra carregar as pessoas e os equipamentos, evidentemente, quatro motoristas. Além disso, ó, iluminação, LED, produtor, auxiliar técnico, olha o tanto de auxiliares técnicos aqui, ó. Aí nesse outro estúdio aqui, enfim, provavelmente foi outra etapa do projeto. E a lista continua, diretor de cena, diretora executiva, diretor de produção, assistente de produção, DOP, diretor de design, programador design. O ponto que eu quero destacar nesse vídeo é que pra gente extrair a qualidade nesse nível, olha só, isso aqui não é uma coisa que cai do céu não, gente, olha só a estrutura do lugar, a equipe envolvida num projeto desse, pra chegar nesse resultado. Obrigado.